Glória a Deus, Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, glória, glória a Deus. Como está escrito aqui, irmã Dali, nós recebemos, né, um grande bem, precioso bem, eu recebi do Criador, que me chamou e revelou por compaixão o Redentor. O seu querer eu compreendi, e pecador eu me senti. Meu coração se quebrantou, todo o meu ser se transformou. Eu sou feliz, bendigo a Deus, com salvação me agraciou. Glória a Deus, bem-aventurado, meus irmãos, irmãs, a uma testemunhada, aquele que está aqui hoje nessa noite, muitas das vezes pela primeira vez, ainda não é batizado ou batizada, bem-aventurado, irmãos, são aqueles e aquelas que entendem o chamado de Deus na sua vida, que entendem o querer de Deus na sua vida, o propósito que Deus teve para mandar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Bem-aventurado é aquele e aquela que nessa noite já entendeu o chamado de Deus na sua vida, que entende que tem que renunciar a esse mundo, que tem que renunciar ao pecado, e tem que renunciar, bendito é o nome santo do Senhor, renunciar ao mundo, e aquilo que há no mundo, como disse o Senhor pela sua palavra, entende o chamado, compreende o chamado de Deus na sua vida, compreende que há um pecador, que há uma pecadora, e que carece e necessita do arrependimento na sua vida, de nascer de novo. Então, o Senhor, Ele é aquele que nos dá esse direito, pelo Redentor. E é o nosso Redentor? Jesus Cristo. É Ele. Ele está aí, está às portas. Aquele que abrir o seu coração e deixar Ele entrar, Ele vai entrar na sua vida, vai fazer murada, vai fazer coisas novas, vai fazer mudanças na vida daquele que crê e se arrepender dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Chamemos mais um hino. Pediram o 68, irmão Gilvan. Vamos louvar a Deus com o hino 68. Certo, certo, bem aflito, tu procura a salvação. Não demores, vai a Cristo que possui desretenção. Centenar, centenar, vai a Cristo salvador. Ele quer desalvar, segue a Ele com fervor. Dá um passo para a Cristo para a Cristo e receber as perdão. É por Deus serás Cristo, sendo um fiel cristão. Sem denar, sem tardar, vai a Cristo salvador. Ele quer desalvar, desalvar, segue a Ele com fervor. Não repulses o chamado do divino reencontro, que será justificado ante Deus o Criador. sem tardar, sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvador. Ele quer desalvar, segue a Ele com fervor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. sem tardar, sem demora. Aquele que entende a voz de Cristo, que entende o Evangelho, a graça de Jesus Cristo na sua vida, não deve ter dúvida, não deve ter incertezas de largar a vida do pecado, de largar as vaidades desse mundo. Tem que ir até Cristo, tem que se entregar a Ele, tem que fazer um conserto com Ele, tem que descer as águas do Santo Batismo para cumprimento da Palavra de Deus. O primeiro passo é você crer e a partir desse momento deixar o Espírito Santo de Deus começar a guiar a tua vida. E daí por diante Deus vai esclarecendo pela sua Palavra todas as coisas e continuando, dando continuidade à obra, em seguida vem o batismo através das águas da nossa vida. Esse é um hino de batismo muito lindo, sem tardar, sem tardar. Vai a Cristo, o Salvador, Ele quer te salvar, segue a Ele com o fervor. Glória a Deus. Então, não deixe para depois. Faça hoje a decisão de servir a Deus pelo Senhor Jesus Cristo na tua vida, de entregar a sua vida, de entregar os teus caminhos e confiar no Senhor Jesus Cristo e deixar Ele te guiar, guiar a tua vida, guiar os teus passos, os teus sonhos, os teus projetos, tudo. Temos que confiar no Senhor. Não é fácil, muitas das vezes não é fácil. Verdade. junto com a promessa de salvação, com a vida eterna, vem também a nossa cruz, que nós temos que carregar também nessa terra também. São as provações, são as aflições que nos acompanham a nossa vida todos os dias. Cada um tem um espinho para carregar, como disse o apóstolo Paulo, ele tem um espinho na carne. Cada um de nós temos também, glória e o nome santo do Senhor. São as provações dessa vida, muitas das vezes é material, muitas das vezes é na família, muitas das vezes é na escola, é na faculdade, são as provações que se levantam na nossa vida, são as aflições, mas nós temos o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos dá força, aquele que nos orienta, aquele que nos guia para que nós possamos vencer essas aflições. Irmã Elinai, agora nós vamos dobrar os nossos joelhos em coração, não é isso? Sim, meu amado. Glória a Deus. Tem algum pedido, irmão, para ser apresentado? Tem, meu amado, tem bastante pedidos de orações na plataforma do YouTube, tem pedidos aqui, a irmã Magali, ela pede oração pela filha dela que está com algumas sequelas de Covid, mexeu nas córneas do olho, santo Deus, nós vamos orar por ela. Nós temos aqui também a irmã Magali, ela diz que ela está com o olho embaçado por causa da sequela do Covid, a filha dela. Nós temos a irmã Rosane que pede oração por ela porque ela tem algum medo, ela tem o filho dela que está no vício e está desempregado e também a família dela tem causas materiais. Nós temos o próximo hino, o hino da palavra é o 89, tá, irmão? Irmão Gilvan, já está pedido aqui. A irmã Solange pede oração pelo irmão Ney Jangada, pela Maele, por enfermidade, eles estão enfermos, pela irmã Eliane de Mato Grosso e o filho dela que está enfermo, pelos administradores da salinha e pela família dela. Deus vai dar vitória na sua família, minha querida, em nome do Senhor Jesus. A irmã Cristiane, amém, minha querida. Deus abençoe. A irmã Leonidia, ela pede oração pela mãe dela, o filho dela, os netos dela e a netinha, ela tem um netinho, a neta dela, Mirelle, tem 10 anos que ela não vê. Vamos orar para Deus preparar esse encontro, né? A irmã Maria Zuntini pede oração por viagem de enfermidade, a irmã Letícia pede oração pela casa dela, pelo filho dela, José Guilherme, que tem esquizofrenia. Santo Deus. A irmã Oney roga oração por enfermidade, ele roga pela família dele, pelo primo dele, Iago, pela irmã Valdelice e pelo esposo dela, Edmilson, a irmã Maria Zuntini, pede oração porque ela vai no endocrinologista, ela tem obesidade mórbida e ansiedade. Deixa eu ver quem mais. Vamos orar pelo Marcos, nosso querido irmão Marcos que é surdo, ele está aqui conosco. Quem for saudar o irmão Marcos, sauda com caixa alta, eles entendem com letra maiúscula. Se colocar minúscula, ele não entende muito não. O Aleph roga oração por ele, ele está com a pressão alta, não está podendo nem trabalhar, está emocionalmente abalado. Vamos orar pelo Aleph, ele está em Portugal. Mão Fábio, lá de Riacho das Almas, ele pede oração por causa, família, testemunhado e por todos nós aqui da salinha. Mãe Cidinha está pedindo oração pela mamãe dela, a mamãe dela não está bem, meus amados, vamos orar pela mamãe dela, pelo papai dela, pelo filho dela também. A irmã Ambrosiana, ela roga oração pela família dela, pela filha dela também, que está com leucemia, ela é de Tatuí. Nós temos aqui a irmã Franciele, pede pela família e pelos filhos. A irmã Adriana, pede oração para que Deus mande, ela pede orações para que Deus mande a palavra. A irmã Ambrosiana, ela roga oração pela prima dela que está com leucemia no sangue, ela já pediu aqui. A irmã André que está pedindo, né? O irmão Éferson roga oração pelo irmão Marcos, pela minha família, pela irmã Ritiel, irmão Glauco, e o Jefe é seu irmão dele. Nós temos pedidos de orações aqui também, vamos apresentar a irmã Lica, a irmã Adriana dos Santos, vamos apresentar a irmã Cristiane que está aqui conosco, o irmão Fernando Santana, a irmã Jacélia que está ali, com a câmera aberta, o Tiaguinho também, mas o irmãozinho dele, a Natália, estávamos com saudade dela, mas do Otavinho, glória a Deus, vamos apresentar a irmã Sandra de Turama que está ali fazendo a comidinha dela, que Deus abençoe a casa dela em nome de Jesus, nós vamos apresentar também o irmão Glauco, vamos apresentar a irmã Eva que está aqui conosco, todos os nossos queridos da terceira idade, irmão Dom, nosso querido irmão Dom, está aqui conosco também, irmão Fernando, irmão Cícero, vamos lembrar do irmão Marcelo, dos nossos queridos aí do Nordeste que preside conosco, do irmão Júlio, nós temos a irmã Ellen, ela vai fazer o TCC dela amanhã, a banca dela vai ser amanhã, vamos apresentar ela também para que Deus capacite ela e enche ela da sabedoria de Deus também, nós temos pedidos de orações, a irmã Ni também, lá de Frutal, ela roga pela mamãe dela, vamos apresentar nas mãos do Senhor, nós temos vários irmãos, a irmã Andréia, ela fez uma lista de pedidos de orações, eu vou apresentar só uns cinco pedidos de orações desses aqui, porque o trabalho que ela teve foi intenso, então nós vamos apresentar aqui, a irmã Andréia teve um cuidado muito grande, nós vamos apresentar a irmã Morgane, ela pede pelo irmão Roberto de Pedra, ele tem 90 anos, ele é de Cuiabá, está somente com 30% do coração funcionando, ela roga também por porta de emprego para a irmã dela Madeleine e preparação do casamento para o irmão dela, o Joab, que é música, a irmã Bruna Camargo roga por família, criança enferma, viagem, pela irmã Fabiana que está muito atribulada e também pela libertação espiritual do vício da bebida, do Cleiton e Priscila, a irmã Samuel, ela, a irmã Samuel e Judite rogam pelo filho que tem pânico, ansiedade, olha que quadro tremendo, irmão Jovan, esse é um pedido de oração que a irmandade, se a irmandade pudesse adotar essa oração, o irmão Samuel e a irmã Judite com certeza é um casal, eles rogam pelo filho dele, essa criança tem 11 anos, tem síndrome do pânico, ansiedade e depressão, isso é um quadro muito dolorido, a irmã Marina Amaral roga pela libertação da filha dela, Viviane, que tem depressão, pela vida do netinho dela, Dante Miguel, que é muito nervoso e roga ainda pela vida da sua irmã Irene, a irmã Nívia Santos, fortalecimento espiritual, caso ou perseguição e também pelo esposo dela, a irmã Banderléa Fernandes roga por enfermidade, são esses os pedidos que estão aqui, tem bastante pedidos, mas nós estamos separando aqui para ficar mais fácil para apresentar para a irmandade, nós temos também os pedidos de orações, vamos apresentar a irmã Priscila Martins e toda a irmandade da plataforma do YouTube, a irmã Mara, vamos apresentar a irmã Mara, ela estava lá com o quadro depressivo, mas eu creio que Deus já passou ali com libertação também, apresentar a casa da Neide em nome do Senhor Jesus, lembrando também das meninas que tocam aqui na salinha, Sandrinha, irmã Ângela, ele Má, que não está bem de saúde, e todas as meninas que tocam Sula, os nossos autistas da salinha, as famílias que estão degladiadas aí, que Deus possa apiedar de todas as famílias, irmã Cidel Mita, lá da Bahia, a irmã Neuza, ela é de São Paulo, ela entrou em contato com o Micoze, assiste pela plataforma do YouTube, vamos apresentar, vou apresentar também o filhinho do irmão Gilvan, a família do irmão Gilvan, para que Deus apiede, a nossa querida irmã Zeli, toda a irmã Otá, toda a irmandade do Japão, da Europa, e desse Brasilzão aqui maravilhoso, são esses os pedidos, está lembrando da irmã Carmen, meus amados, não esqueça da irmã Carmen, não esqueça dos nossos queridos que estão passando dificuldades com a enfermidade do câncer, inclusive o cunhado da Sandrinha, que vai passar por cirurgia hoje, vamos apresentá-lo nas mãos do Senhor, prontinho, meu amado? Amém, irmã Linay, quanto pedidos, mas o nosso Deus é conhecedor de todos eles, verdade, meu amado, de todos eles, tudo está patente aos olhos do nosso Deus, ele está contemplando, vendo e sabe de todas as coisas, o que importa é que nós nunca venhamos descrer aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né, quando assim ele quiser fazer, ele fará na nossa vida, mas independentemente do que ele faça, é que nós venhamos permanecer firmes, servindo a ele todos os dias da nossa vida, irmandade, é como está escrito, que devemos colocar as nossas necessidades, as nossas petições, súplicas, né, diante de Deus, expressar através da súplica, da oração, que nós vamos fazer agora, então, devemos, sempre orarmos uns pelos outros, a oração, né, de um justo pode muito e seus efeitos, nós vemos que quando Pedro estava lá na prisão, a igreja estava fazendo continua oração, por ele todos os dias, consequentemente, orando, né, sem cessar, então, assim devemos ser nós também, orar continuamente uns pelos outros, irmãos, principalmente pelos servos de Deus, que atendem a obra, pelo ministério, a face dessa terra, irmãos, que é uma parte também muito perseguida, também, nós temos que orar muito pelo ministério, também, querido Irmandade, então, vamos dobrar os nossos joelhos numa comunhão perfeita, crendo que o senhor, neste momento, ouvirá a oração dos seus filhos, e das suas filhas, e chegará no trono da glória de Deus, e Deus há, de nos confortar, e mandar do alto do céu a sua resposta, pela sua palavra, também, nesta noite, meus amados irmãos, apresentemos todos, como foi mencionado, não esquecemos de pedir a palavra, e o senhor, nesta noite, revele um passo, uma parte da sua palavra, pelo Espírito Santo, e fale com as nossas almas, com as nossas necessidades, mais uma vez, nesta noite, peço, oração, Irmandade, e todos que estão presentes, também, pelo alma testemunhada, né, um senhorzinho que Deus preparou, colocou no nosso caminho, e Deus está fazendo uma grande obra, mas tem o vício da bebida, alcoólatra, né, muito, 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 Deus, já teve uma recaída, mas Deus, por misericórdia, levantou ele novamente, né, e nós estamos, aí, nessa missão, dando uma assistência, né, um testemunhado, está congregando conosco, né, o irmão Amaro, então, quem o senhor fizer sentir, apresenta nesta oração, e apresenta, nas vossas orações particulares, em casa, irmão, para que Deus possa dar uma grande vitória, que o nome de Deus venha a ser glorificado, assim, todos juntos, nossa fé e comunhão, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, Amém, Glória a Deus, Glória ao Senhor, Santo é teu nome, Pai, bendito, Criador, eis nós aqui, Senhor, usa dos teus vasos, com voz de oração, Pai amado, estamos na tua presença, Senhor, quantos estão aqui dentro hoje, Pai, toca no coração, para deixar uma oferta, para ti, Senhor, Irmã Edna, minha amada, Glória a Deus, Aleluia, Pai, Irmã Edna, só abre o microfone, Glória a Deus, bendito seja o Criador do céu e da terra, Aleluia, Jesus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Deus Altíssimo, Glória a Deus, Santo, 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 Três vezes Santo, é o Senhor dos Exércitos, Aleluia, Jesus, Glória ao teu santo nome, Senhor amado, Santo, 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 é o Senhor, Aleluia, Jesus, bendito é o nome santo do Senhor, Aleluia, Jesus, Altíssimo Deus, Pai Celeste que está no céu, diz que diante da tua presença, Senhor, mais uma vez estamos nós aqui, Senhor, reunido, bendito seja o nome santo do Senhor, em um só propósito, Senhor, no propósito de ofertar a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, querido Deus, e temos certeza, Senhor amado, que mais uma vez nesta noite, a porta da misericórdia, Senhor, ela está aberta, Senhor, então, pelo amor do teu santo nome, Pai Santo e justo, comece a santa reunião, Pai querido e justo, que foi aberto no nome do teu filho, Jesus Cristo, Senhor, venha ao encontro, Senhor, de todos aqueles, Pai, que está no mesmo propósito aqui, Senhor, de te dar, Senhor, a oferta, do louvor, a adoração, do clamor, porque, querido Deus, nós temos que te adorar, tu não é nosso parecer, tu és o Deus altíssimo, criador, formador do céu e da terra, temos que prestar primeiro a ti reverência, Senhor, santidade, entregando o nosso louvor, a nossa comunhão, a nossa adoração, Senhor, e se do alto da tua glória, Senhor, tu achar graça, ouve, Senhor, por bondade e misericórdia, o que nós vamos te pedir agora, neste momento, Senhor, e aqui, Senhor, de joelhos curvados, já te peço perdão, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, por palavras, por obras, por pensamento, venha ao meu encontro, Senhor, visita-me primeiro, Senhor, sonda o meu coração, Pai Santo e justo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto, sincero, Senhor, diante da tua presença, Senhor, e nesta noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, queira ser conosco, nesta reunião, Senhor amado, toma na palma das tuas mãos, teu filho, que colocasse à nossa frente, unge os seus lábios, com palavras de vida eterna, Senhor, cobre ele com teu precioso sangue, a sua família também, tu és conhecedor, Senhor, de como teu filho entrou nesta noite, Senhor, nesta falinha, mas temos certeza, Senhor amado, que do alto da tua glória, Senhor, tu já está descendo, Senhor, com a tua presença, Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, e vai dar, Senhor, na boca dele, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, querido Deus, mas aquilo que já tem preparado, Senhor, do alto da tua glória, Deus, para passar para nós aqui, os teus pequenininhos, Senhor, Senhor, também nas tuas mãos, colocamos todos esses pedidos de oração, Senhor, que foi pedido, Pai, no YouTube, que foi pedido aí no chat, que foi pedido na salinha também, aqueles também que não tiveram a oportunidade de pedir, Senhor amado, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, Pai, então nesta noite, Senhor, toma todas as nossas causas, Senhor, na palma das tuas mãos, toma todos esses pedidos que chegaram, Senhor, aí nas tuas mãos, querido Deus, e segundo o teu querer, a tua vontade, Senhor, opere em nós, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade, querido Deus, e nós vamos continuar, engrandecendo e glorificando o teu santo nome, porque nós somos dependentes de ti, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Senhor, ela tem que ser constantemente, porque é como a tua palavra fala, Pai Santo e Justo, querido Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, então quem nos fortalece é a tua presença, Senhor, também em outra palavra, a tua fala, Senhor, sem mim, nada podereis fazer, então, Senhor, sem o Senhor na nossa vida, a gente não pode nada, mas com o Senhor na nossa vida, Senhor, nós podemos todas as coisas, então nesta noite, Senhor amado, passa nos hospitais, toma, Senhor, na palma das tuas mãos, todos os enfermos, Senhor, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão na CTI também, aqueles que vão passar por cirurgia, Senhor, como a tua filha, irmã Sandrinha, pediu oração, Senhor, ali pelo seu cunhado, temos certeza, Senhor, que a tua mão está estendida sobre a vida do teu filho, e que vai sair sem o mundo, Jesus, a tua vontade, Pai Santo e Justo, porque a tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor, então coloca a paz no coração da serva de Deus, coloca, Senhor, comunhão também, Senhor, e paciência, Senhor, para que ela possa vencer mais essa luta, mais essa prova, Senhor, que tudo é permitido, Senhor, no lado dela, Senhor amado, amado Deus, também no teu altar, Senhor, coloca a família da irmã Elinay, a família dela, um daqueles, Pai Santo e Justo, que carrega o nome da tua filha, seja com cada um deles, Pai, nesta noite, abençoa por caridade, prospera, Senhor amado, abuso, Senhor, que essa família merece, Senhor amado, porque tu mesmo, Pai, és conhecedor de todas as coisas, também nesta noite, Senhor, colocamos no teu altar, Senhor, toda a irmandade, Senhor, dessa salinha, todos aqueles, Pai, que tem entrado, Senhor, e tem clamado a tua misericórdia, Senhor, tu não mudou, tu permaneces sendo o mesmo, Senhor, que coisa linda, aquele testemunho que nós ouvimos ontem à noite, daquela criança, Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, da obra que tu fizesse de milagre, Senhor, porque tu tá pronto, Senhor, hoje em dia, pra fazer milagre mesmo, Senhor, pra o povo ouvir, pra o povo crer, Senhor, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, querido Deus, que obra linda, Senhor, hoje o Senhor fez na vida dessa criança, hoje tu dava a graça de eu passar, Senhor, esse testemunho pra uma serva de Deus, visitasse tanto, Senhor, aquela serva de Deus com essa obra, e temos certeza, Senhor, que só o Senhor tem o poder, Pai, de fazer essas coisas lindas, Pai querido e justo, isso aumenta a nossa fé, Senhor, isso aumenta a nossa confiança, Pai santo e justa em ti, de nós, Senhor, tenha certeza, Senhor, que não estamos aqui nessa salinha brincando, não estamos aqui, Senhor, pra comer no Deus, Deus de Baal, estamos aqui, Senhor, num só propósito, Senhor, porque essa salinha, Senhor, foi o Senhor que abriu, Senhor, nas nossas vidas, Pai, vai usar esse aparelho de celular para fazer o que não te agrada, Pai, mas louvado seja Deus, Senhor, porque é através desse aparelho, Senhor, tu tem fortalecido a minha fé, tu tem fortalecido a fé de outras que têm entrado aí, Senhor, que só tu sabe, Senhor, vai ser um de justo, é um ano atrás, Pai querido e justo, tu permitisse eu passar pela enfermidade do Covid, três vezes, Senhor, e tu me libertasse, Senhor, nesta salinha, Senhor, uma palavra que tu deu na boca do teu filho, irmão Fernando, Senhor amado, Deus puro, o Senhor falou na boca daquele servo, Senhor, e eu tomei aquela palavra, Senhor, guardei dentro do meu coração, Senhor amado, e de ti recebi a cura, recebi a libertação, Pai Santo e justo, e Deus deu o motivo, Senhor, de nós estar aqui, Senhor, numa comunhão perfeita, Senhor, aleluia, glória, nome santo do Senhor, então, nesta noite, Senhor, abre a porta, Senhor, dos dois, derrama os teus dois celestes, Senhor, para que nós possamos, Pai, receber de ti, e dar o bote-estemunho dessa graça santa e bendita, Senhor, quantas casas, Senhor amado, está aprovada nesta noite, mas, Senhor, revela para nós, mostra a necessidade, Senhor, coloca os dois, e via mais, Senhor, Pai Santo e justo, como ministro, Senhor, de ti aqui na terra, Pai querido e justo, Senhor, no teu altar também, nesta noite, Senhor amado, coloco todo o teu ministério santo, Senhor, nas quatro extremidades da terra, continua, Senhor, abençoando teus filhos, Senhor, dando palavras de vida eterna, dando sabedoria do alto da tua glória, dando entendimento, Senhor amado, ajuda, Senhor, cada um desse, Pai, que ministra a tua palavra nesta salinha, Senhor, porque se eu for mencionar o nome de algum, eu posso esquecer o nome de outro, mas, Senhor, tu conhece todas as coisas, a tua palavra fala, que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, tu já sabe o que nós vai falar, Senhor, então nesta noite, Senhor, aonde tiver um pequenininho teu, Pai, clamando, Senhor, por misericórdia, Senhor amado, vai lá, Senhor, seja Deus, faz a obra, faz a libertação, e o teu nome com certeza será glorificado, Senhor, nesta noite também, Senhor, coloco no teu altar, Senhor, aquela casa, Senhor, que tu desse ontem à noite, Senhor, ali naquela reunião, de apresentar aquele filho que estava sem pai, Senhor amado, por conta de uma resposta, Senhor, que o teu filho ouviu, do homem da terra, Senhor, mas de ti, querido Deus, temos certeza, Senhor, que tu entrasse, que tu fizesse uma obra, Pai, porque, Senhor, sem fé é impossível agradar a ti, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, Senhor, pelos olhos da fé, que o Senhor é poderoso, Senhor, para continuar fazendo as obras, Senhor, e o teu nome, Senhor, continuará sendo glorificado, Senhor, na noite deste dia também, coloca os presídios, Senhor, na palma das tuas mãos, visita, Senhor, na noite deste dia, o presídio, Senhor, passa cela por cela, Senhor, tu já desce na boca do teu filho, Pai, que a oração, ela tem poder, Senhor, e nós cremos, querido Deus, que ali estava preso, Senhor, o teu filho Pedro, e uma igreja, Senhor, intercedia, Senhor, por aquele filho teu que estava ali preso, e nós temos certeza que nesta noite, Senhor, essa oração, Senhor, das falhas fracas das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, com certeza eles chegarão ao trono da tua glória, Senhor, porque através da tua palavra, Senhor, que nós temos aprendido, Senhor, nós não sabemos falar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, nós sabemos dizer que o Senhor é bom nas nossas vidas, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai Santo e Justo, então nesta noite, Senhor, visita, Pai Santo e Justo, glória, o nome santo do Senhor, Senhor, que acabe por casa, Senhor, nesta noite, toma na palma da tua irmã, o meu lar também, Senhor, o meu esposo, os meus filhos, os meus netos também, continua, Senhor, abençoando, me dando luz, me dando sabedoria, me dando entendimento, Senhor, para me carregar, minha família, debaixo dos teus joelhos, Senhor, agora há pouco, Senhor, falei com o meu sobrinho, Senhor, vai lá, Senhor, e corta o arco do forte, canta, muri, canta, na vida daquele jovem, Senhor, ao mudado do eterno, Senhor, fugirá o rei do inferno, da vida daquele moço, Senhor, o seu nome, Jesus, com certeza, será engrandecido na boca dele, Senhor amado, abençoa ele, guarda ele, Senhor, esconde ele debaixo da sombra do anipotente, Senhor, e aquilo que o inimigo pensar em fazer na vida dele, Senhor, tenho certeza que ele não vai fazer, Pai, porque tem uma igreja orando, Senhor, vai, encontro também, Senhor, da minha mamãe, que está ali preocupada também, do meu papai também, Senhor, coloca a paz ali no coração dos meus pais, guarda meus pais também, Senhor, da aparência do mal, e da aparência do mesmo, Senhor amado, amado Deus, também nesta noite, Senhor, colocamos no teu altar também, aquela parte da tua filha, Senhor, que vai passar também, esqueci agora do nome dela, Senhor, mas, Senhor, seja na boca daquela tua ceva, Senhor, que vai apresentar, Senhor, aquela obra ali, Senhor, aquela parte dela, Senhor amado, que a boca dela, Senhor, seja a tua boca, Senhor, que a alegria dela, seja a tua alegria, Senhor, que a sabedoria dela, seja a tua sabedoria, Senhor, eu esqueci o nome, Senhor, mas tu sabe, Senhor, de quem que eu estou falando, Pai Santo, abençoa a tua filha, Senhor, Senhor, eu amo, nome santo do Senhor, e temos certeza, Jesus, que vamos ouvir nesses microfones, a obra que tu fizeste, Pai, porque quando nós te pedimos, pelos olhos da fé, nós já agradecemos, Senhor, porque sabemos que nada faz do teu controle, Senhor, tudo está na tua santa e bendita mão, Senhor, então, nesta noite, querido Deus, manda do alto da tua glória, Senhor, um pedacinho da tua palavra, Senhor, palavra essa, Senhor, que vinha falando com a nossa alma, com a nossa necessidade, ajuda nós, Senhor, continuar, Senhor amado, ser guiado pela tua palavra, Senhor, mais uma vez, Senhor, coloca o teu servo, Senhor, que colocasse a nossa frente, toma a boca dele, Senhor, com palavras de vida eterna, querido Deus, todas essas bênçãos, Senhor, nós oramos e agradecemos, em nome do teu filho amado, aquele Cordeiro Santo, que reina para todos sempre, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a teu nome, Jesus, glória a Deus, glória a teu nome, Senhor, santo Deus de caridade, glória a Deus, irmã Elinai, tem mais alguém para orar, irmão? não, meu amado, glória a Deus, glória a Deus, glória a teu nome, Senhor, glória a teu nome, com o nome de Deus, seja louvada, amém, 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 glória a Deus, santo teu nome, Senhor, bendito a Deus, agora nós, oi, mas o hino, não é testemunhança agora, testemunho direto, o hino é para a palavra, né? Glória a Deus, glória a Deus, mandado, então, nós estamos agora, a liberdade para os santos testemunhos, quem sentir, irmão, de contar uma obra, um milagre, um voto, um livramento, aquilo que Deus fez na tua vida, em poucas palavras, glorifico o nome de Deus nessa noite, quem sabe, o irmão e irmã que vai testemunhar agora, que está sentindo de contar alguma obra, não é a libertação, não é daquele que está escutando, daquela que está escutando também, então, sirva a Deus, com alegria, glorifique o nome de Deus, se Deus assim tiver, e fazendo sentido e glorificar, não se retenha, não se detenha, mas engrandeça o nome de Deus nessa noite, estamos nessa liberdade, Deus seja louvado, amém? Amém! Não é, Ferson, meu querido, pode testemunhar, glória a Deus, a paz de Deus com todos, amém! Eu me levanto na presença de Deus, dessa querida irmandade, para testemunhar, de uma obra do meu irmão, meu irmão, ele vinha sofrendo com dor de cabeça, há mais de três semanas, a gente corria com meu irmão para o hospital, fazia, fazia exame, não dava nada, levamos ele em dois, dois neurologistas, fez duas tomografias, fez uma ressonância do crânio, e nada passava a dor de cabeça do meu irmão, a minha família estava desesperada já, meus pais desesperados, eu desesperado, e eu lembrei de pedir oração, uma aqui na salinha, eu estava tão desesperado, que nem de pedir oração, eu estava lembrando, e nem de orar, eu estava lembrando, de tão atribulado que nós estávamos, e a partir das orações da irmandade, da salinha aqui de Cristo Jesus, o meu irmão foi liberto completo, ele voltou a trabalhar, a dor de cabeça sumiu, e eu fiz um voto com Deus, num dia do culto, que eu havia pedido oração para ele, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o meu irmão sendo liberto dessa enfermidade, dessa dor de cabeça, que fugiu da mão do homem, já tinha fugido da mão do homem mesmo, porque os exames não davam nada, e a dor de cabeça não passava, eu falei, eu vou levantar na salinha, e vou pagar esse voto, com esse testemunho, eu agradeço a Deus, a querida irmandade, pelas orações, e Deus seja louvado na vida de todos. Amém, glória a Deus. Amém, Deus seja louvado na sua vida também, meu amado, o irmão Everson está sempre conosco, o irmão Gil, ele é um testemunhado, mas não perdeu uma reunião, está todos os dias aqui conosco, nós ficamos muito felizes com a presença dele aqui, meu querido, Mãe Eva, minha amada. Deus seja louvado. Amém, meu amor, glória a Deus. Nesta noite, primeiramente, diante de Deus, segundo da Irmandade, quero agradecer a Deus, por aquele dia que ele me chamou, nessa graça santa, e me prometeu, se eu for uma filha firme e fiel, me herdarei a coroa da vida eterna, junto com todos os vossos. irmãos, eu, como todos sabem, passei por um processo difícil, um cálice, e eu não tive tempo de até, não sei nem explicar, foi uma coisa tão de repente, tão assim que, eu não tive tempo no início de chorar, ou de sentir alguma coisa, mas foi passando o tempo, e eu passei a minha, vim morar sozinha aqui em Jundiaí, tenho vizinhas que são servos de Deus, mas, tem momentos, né, irmãos, que ninguém pode ajudar a gente, ninguém pode fazer nada, eu fui entrando assim, eu percebi que eu estava entrando em uma debesão, porque eu queria, eu ficava muito isolada, eu ficava muito isolada, eu ficava sentindo falta de mim na salinha, tinha força, porque todo, cada irmão que eu, que entrava para atender o culto, eu chorava, principalmente o irmão Dom, né, que o irmão Dom teve na nossa casa, né, o ano passado, e a gente tem grande amor por cada irmão, cada irmã do salinha, mas cada rostinho que eu via, a minha vontade era de chorar, e não era um choro, hoje eu choro ainda, mas é de, é um choro de saudade, mas não aquela saudade dolorida, aquela coisa, eu cheguei a me culpar pela, pela, pelo, pelo passamento do meu esposo, era uma coisa muito diabólica, eu senti, sabe, irmão? Santo Deus. Uma linha, né, todos orando por mim, é, um sábado, que quem atendeu foi o irmão, o irmão, agora, nesse momento, eu esqueci o nome do irmão, é, ele atendeu, não foi o irmão, não foi o irmão, não foi o irmão, não foi o irmão, o irmão Murilo, Murilo, mas eu entendi, aquele dia, foi um pouco, um pouco diferente, foi uma, assim, é, ele já, foi entrando, assim, com libertação, e a palavra, e o salmo, não tem, não tem, eu senti, já que Deus estava fazendo uma obra, naquele momento, né, na, isso foi no sábado, no sábado, à noite, irmãos, o senhor acabou de fazer a obra comigo, amém, senhor, eu fui congregar, e Deus só faltava falar o meu nome, mas eu senti uma presença tão grande de Deus, de Jesus no meu coração, do Espírito Santo, que a minha vontade era de gritar, de glorificar esse Deus, mas a gente, às vezes, tem que segurar, né, porque senão, vai dar até escândalo na igreja, mas foi muito curioso, mas começou por aí, começou pela sessalinha do amor de Cristo, e, graças a Deus, a partir desse dia, o senhor me libertou, eu estava, irmão, não conseguia limpar minha casa, eu não conseguia andar, eu estava muito assim, sentia muito pesada, as minhas pernas, meu Deus, eu estava andando assim, eu não conseguia sair na rua, sozinha, eu estava com tontura, era muita coisa, quando a gente está, quando a gente deixa a tristeza, né, entrar na gente, eu creio que o Espírito Santo fica muito triste também conosco, e ele não nos pode ajudar, e, estava contente comigo, eu não estava deixando o Espírito Santo fazer uma obra na minha vida, eu estava deixando ele comandar a minha vida, e, a partir do momento que o senhor me libertou, que toda aquela tristeza, todas aquelas coisas foram embora, o Espírito Santo veio com força, e está me ajudando, hoje eu já vim, sim, eu vim, faço o meu serviço de casa, saudade, a gente sente, porque mudei de cidade, mudei de mandado, agora que conheço muita gente aqui, mas, passa-se os anos, parece que, vai mudando todas as coisas, mas, graças a Deus, eu louvo, engrandeço, o Senhor Deus, esse Jesus, esse, que, nunca me abandonou, que, nunca me deixou sozinha, que, minha irmã, eu escutava pelo YouTube, eu escutava a irmã Elidai, pedindo oração, os irmãos, era como se, uma pedra, bate uma porta, e volta para trás, mas, o Senhor, seja Deus, já me, eu creio, que o Senhor fez essa obra comigo, e eu, também, Senhor, estou louvando, engrandecer, no nome do Senhor Jesus, agradeço também, a Irmandade, que tem demonstrado, um grande amor por mim, e eu, também, amo essa Irmandade, amo a Irmandade, é, é, é um amor, assim, inexplicável, né, e todos os irmãos que atendem, estava sentindo saudade, também, do irmão, do, é, agora, esqueci o nome do irmão de novo, eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, acho que é a emoção, do irmão Juvan, estava sentindo saudade dele, da família dele, mas o Senhor hoje preparou, né, que, ele está aqui, glória a Deus, é só o nome do Senhor, seja sempre, eternamente louvado, e mandado, Deus abençoe a todos também, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, tem mais alguém, mãe Elinay? Tem não, meu amado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vemos aí o testemunho, né, o servo de Deus, as servas de Deus, são momentos difíceis que a gente passa, né, nessa terra, enquanto a gente estiver aqui, não sabemos que cálice nós vamos passar ainda, a verdade é essa, mas o próprio Senhor Jesus, ele chorou, ele chorou também, o próprio Senhor Jesus, sendo Senhor, sendo aquele que tinha todo o poder, naquele momento, enquanto estava aqui na terra, nas suas mãos, ele teve aflições, ele teve sentimentos também, passou por momentos difíceis, de angústia também, então, ele chorou quando Lázaro, estava, morto, né, ele chorou, a palavra de Deus fala lá em João, Jesus chorou, um versículo bem pequenininho, então, quanto mais nós, irmãos, que estamos sujeitos às nossas limitações dessa vida, nós que erramos, diante de nosso Deus, fraquezas, as limitações, às vezes até pecamos diante de Deus, então, somos limitados, mas temos a misericórdia de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo na nossa vida, né, então, o próprio Senhor Jesus, ele chegou um momento, quando ele foi orar lá no monte, que ele sentiu uma aflição de alma, uma angústia de alma muito grande, então, sendo Deus, né, sendo o Senhor, quanto mais nós, irmãos, que somos criação dele, e passamos a ser filhos e filhas legitimados, quando cremos nele, fizemos um concertos e descemos as águas do santo batismo, ele nos legitimou, né, então, não vamos passar aflições em momentos difíceis, vamos, mas como ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, então, nós somos servos dele, né, e ele nos chamou para vencer também, então, tenhamos a certeza de que, assim como ele passou e venceu, carregou a cruz por nós, nós venceremos também, nós, eu rendo graças a Deus nessa noite, irmãos, por tudo que Deus tem preparado também, pela sua grande, infinita misericórdia, por estar aqui junto com a Irmandade também, né, para louvar, adorar o nome do nosso Deus também, e engrandeceram o nome dele também. Se ninguém mais sente, né, não tem mais ninguém, então, nós vamos cantar o hino, Deus enviará o conselho da sua palavra. Qual foi o hino, irmã Elinay, por favor? 89, irmão Juva. 89? Isso. 89, Deus abençoe. E tem alguma coisa para falar, irmã, para anunciar ainda? Amanhã nós temos oração, eu acredito que a nossa oração na Casa da Serva de Deus vai ser às 8 da manhã, mas eu vou comunicando à Irmandade como vai ser a programação de amanhã. Deus abençoe, irmão Juva. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus com o hino 89, Irmandade, com bastante alegria nos vossos lados. O que é o Senhor? Amém. Amém. que te apreces e mostrai a todos o eterno amor. Pai eterno, nós temos te mandado, Deus Santo, Senhor, o bom e maluco é, que Deus te abençoe, já te nos libertado, te nos fez seu povo santo, Deus te abençoe. Deus criador, teu reino rei, Deus Santo, Espírito consombrado, para a intenção eterna, você nasce, e por exemplo sentimos teu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, agora nós vamos permanecer, agora na liberdade da palavra. Tem alguns servos de Deus que estão conosco, se Deus assim mostrou, fez sentir, demonstrou-se alguma parte da palavra, sirva a Deus com alegria, faça a vontade de Deus. Estamos na liberdade da palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Linais, servos de Deus, irmão Dom, está por aí? Sim, nós temos irmão Dom e irmão Glauco, que está aqui com você. Irmão Dom, serve a Deus, meu querido. Quase Deus. Amém. Deus te abençoe, irmão Jeová, é um prazer me revelo. Glória a Deus. Deus abençoe, o prazer é nosso. Deus não me revelou não, irmão, Deus abençoe. Amém. Irmão Glauco. Deus abençoe, irmão Jeová. Estou na comunhão, irmão. Amém, servo de Deus. Glória a Deus. Irmão Jeová. Irmão Jeová. Antes do irmão começar a palavra, deixa eu só colocar o Felipe Luan aqui, que ele vai traduzir a palavra, ele vai traduzir a palavra para o Marcos. Então, se o irmão me dá só um minutinho, para a gente esconder. Tá bom, Irmão Jeová. A gente não aguarde o seu sinal. Tá bom? Enquanto isso, Deus vai revelando a palavra aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só achar o Felipe Luan aqui. Se o irmão Oéferson puder escrever em caixa alta, que o Felipe Luan vai traduzir para ele, irmão Marcos. Se o irmão puder fazer isso lá no chat. Eu vou ficar agradecida. Glória ao Senhor. Quando o Felipe entrar é só levantar a mãozinha aqui para mim, quando você já estiver ajeitado. Glória a Deus. Se o irmão já quiser, se o irmão de Deus já tiver revelado a palavra, pode começar, que a gente não... Ele já entrou aqui, eu já consigo resolver, tá? Glória a Deus. Seu microfone está fechado, irmão João. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a teu nome, a Deus. Bendito Deus. Glória a teu nome, Senhor. Santo Deus. Glória a teu nome, Senhor. Ai, nossa, que estás nos céus. Sandrinha, você consegue pular para o Marcos no chat com o caixa alto que ele vai ter tradução? Que o Felipe Luan está com ele? Eu vou tirar o destaque do irmão Gilvan e vou pôr o destaque do Felipe. Escreve para ele caixa alta lá para a gente ver. se ele consegue já identificar o Felipe Luan aqui. Felipe, salda ele aí para ver se ele está te vendo. Sim, né? Ele está vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler. com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor faz nós sentir nessa noite. Deixa eu aplicar aqui também. Que está enviando o livro a epístola do apóstolo Paulo aos felipenses. Capítulo 4, a partir do verso 1. Coisa linda essa palavra. Glória a Deus. 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 Se todos acharam, meus irmãos, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sítica que sinta o mesmo no Senhor. e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E gozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma ante as vossas petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei. Meu Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tineis lembrado, mas não tineis tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória em nome santo do Senhor. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa ponte. Mas bastante tenho recebido e tenho a mudança cheio estou depois que receberia Pafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, ora a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Glória a Deus. Irmandade, está aqui a palavra que Deus fez nós sentir nesta noite. carta do apóstolo Paulo aos felipenses. Glória o nome santo do Senhor. A epista do apóstolo Paulo aos felipenses foi essa palavra que Deus fez nós sentir nesta noite. Que palavra tão linda que Deus trouxe para nós nesta noite. O apóstolo Paulo falando a igreja dos felipenses aos felipenses mencionando irmãos aqueles que trabalharam na obra de Deus aquelas que trabalharam mencionando as mulheres de Deus as mulheres que cooperavam com a obra de Deus também. Está aqui nessa palavra nesse comecinho glória ao nome santo do Senhor citando alguns algumas aqui daqueles que cooperaram para o bem do evangelho para que a palavra de Deus fosse lançada para que o reino dos céus fosse anunciado. Não vemos aqui as mulheres santas de Deus cooperadoras também da obra que trabalharam e o apóstolo Paulo aqui falando colocando as servas de Deus colocando aqui os servos de Deus também ele está aqui fazendo um agradecimento começa fazendo um agradecimento aos servos e as servas de Deus que cooperavam com a obra de Deus glória e o nome santo do Senhor e o Senhor irmão por esta palavra irmão já diz para cada um de nós que estamos aqui para todos nós bem-aventurado irmão irmão é você que está aqui e que tem prazer de trabalhar na obra de Deus que tem prazer de anunciar o evangelho que se esforça glória o nome santo do Senhor o irmão a irmã que está aqui glória o nome santo de Deus irmão que tira um pouquinho do teu tempo para servir a Deus que dedica um pouco do teu tempo que dedica um pouco da tua vida glória o nome santo de Deus em favor de anunciar a graça de anunciar a Jesus Cristo de anunciar a palavra glória o nome santo de Deus saiba que você é um bem-aventurado e uma bem-aventurada diante da presença de Deus saiba que o Senhor está contemplando o teu esforço o Senhor está vendo lá do alto do céu e o Senhor tem te recompensado você sabe disso com as bençãos de Deus na tua vida glória o nome santo do Senhor ele tem visto o teu esforço irmão irmã bendita o nome santo de Deus você quer ser esforço para falar da palavra de Deus para transmitir a palavra de Deus para aquele que está necessitado aquela que está necessitada glória o nome santo de Deus você é um cooperador você é uma cooperadora também da obra de Deus também do evangelho da salvação de Jesus Cristo você colabora saiba irmão irmã que está aqui para salvar vidas através do evangelho da palavra de Deus se sinta hoje privilegiado se sinta hoje privilegiada diante da de Deus para você ser um instrumento para você ser um vaso nas mãos do senhor você ser aquele aquela que transporta que faz com que a palavra de Deus chegue nos lares chegue nas cidades chegue nos quadros da face dessa terra onde muitas das vezes o ministério não pode ir presencialmente mas vai através de um aplicativo como está sendo agora neste momento como está acontecendo agora a palavra de Deus chegando nos lares nos hospitais nos trabalhos a palavra de Deus passando as fronteiras e alcançando as almas que estão com sede de escutar a palavra de Deus então se sinta hoje privilegiado e privilegiada e saiba que você receberá também o teu galardão glória no nome santo do senhor você que está aqui irmão irmã irmão alma testemunhada esta palavra é para ti também glória no nome santo do senhor o irmão está aqui fazendo um agradecimento ele está mencionando aqueles como foi dito que ajudam que cooperam com a obra glória no nome santo do senhor e ele está dizendo também irmãos aqui quanto a mais tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai porque também aprendeste e recebeste ouviste e viste vistes em mim isso fazei e o Deus Deus de paz será convosco irmãos dentro da nossa mente dentro do nosso coração dentro da nossa vida tem que estar pensamentos que agradem a Deus nos nossos olhos no nosso falar nós temos irmãos que procurar estar em comunhão clamando ao senhor repreendendo irmãos os maus pensamentos repreendendo muitas das vezes uma palavra que sai da nossa boca que não agrada a Deus repreendendo muitas das vezes o nosso olhar irmãos porque nós temos que ter sinceridade diante de Deus e se nós temos alguma fraqueza temos alguma limitação algo que está atrapalhando a nossa vida está tirando a nossa comunhão nós temos que clamar o sangue de Jesus Cristo na nossa vida temos que pedir a ele que coloque pensamentos bons irmãos pensamentos de vida glória o nome santo do senhor irmão se há alguém aqui nessa noite que está com a mente pesada com os olhos pesados com a boca pesada também no teu olhar nos teus pensamentos nas tuas palavras glória o nome santo do senhor que nesta noite neste momento o senhor possa entrar na tua vida e o espírito santo possa entrar neste momento e possa limpar a tua mente os teus olhos tirar alguma escama glória o nome santo do senhor entrar também na tua boca para que você possa também vigiar aquilo que sai da tua boca também e se há algum pensamento contrário se há algum sentimento contrário na tua vida na tua mente querendo soprar glória o nome santo do senhor na tua mente contrário dizendo para você que você não vai vencer ou que você não vai chegar que você não vai conseguir bendito é o nome santo do senhor o senhor diz por esta palavra repreende esses pensamentos glória o nome santo do senhor e saiba que há um Deus vivo todo poderoso que está trabalhando por ti glória o nome santo do senhor glória a Deus dentro da nossa mente dentro do nosso coração tem que estar limpo a nossa mente o nosso coração não pode ter mágoa não pode ter ressentimento não pode ter ódio glória o nosso joelho pedir perdão ao nosso Deus voltar atrás nos reconciliar muitas das vezes com nós mesmos para que nós venhamos ter fé na nossa oração na pregação que nós escutamos e venhamos saber que ela se cumprirá na nossa vida e Paulo continua aqui exortando aos filipenses expondo que muitas das vezes ele passou necessidades como disse aqui ora muito me regozijo no sengu vou finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhais lembrado mas não tinhais tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade olha irmão que coisa linda o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós ele passou momentos de necessidade também ele passou momentos de aflições também na sua vida ele está dizendo aqui mas Deus foi aquele que deu a guia a ele que capacitou ele deu toda a condição para ele passar no momento difícil ele está dizendo que ele soube passar no momento de escassez da sua vida no momento de enfermidade da sua vida no momento que ele sofreu uma investida do inimigo na sua vida ele está dizendo que em todos os momentos momentos bons e momentos ruins que aconteceram vinheram sobre a sua vida ele teve condição de saber passar e se hoje aqui nessa noite você que está aqui irmão irmã alma testemunhada igreja de Jesus Cristo está aqui passando uma grande prova uma vida mas muitas das vezes você não está sabendo lidar com essa situação você não está tendo condição glória e nome santo de Deus está difícil para você senhor que situação tão difícil é essa que eu estou passando que cala-se toma mágoa é esse que eu estou passando senhor as minhas forças senhor estão fraquejando as minhas condições já estão fraquejando estou sem força estou sem entendimento estou sem ânimo glória e nome santo do senhor hoje por esta palavra bendita o nome santo do senhor o senhor te diz aquieta o teu coração amém senhor porque assim como foi com meu servo glória e nome santo do senhor assim sou contigo também guarda esta palavra porque eu te darei paciência eu te darei condição eu te darei sabedoria glória e nome santo do senhor para você continuar passando essa aflição e no tempo de Deus o senhor há de te dar a tua libertação também tenha paciência não te desespere glória a Deus glória a Deus que Deus gravou a conexão das mãos de Ivã está vendo contemplando tudo aquilo que nós estamos passando glória a Deus então saiba hoje nessa noite por esta palavra que Deus está que Deus está contemplando todas as coisas na tua vida glória e o nome santo do Senhor irmãozinha que ele dá continuidade e diz assim posso todas as coisas naquele que me fortalece glória a Deus irmãos está aqui esse versículo desta palavra posso todas as coisas naquele que me fortalece quem é que nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo é aquele que fez a promessa na tua vida e na minha vida aquele que disse que mandaria o consolador que nós não estaríamos sozinhos aquele que disse que é o teu o meu o nosso pastor é que nada nos faltaria não vai faltar a luta e a prova que se levanta na tua vida mas não vai faltar o cuidado do Senhor também posso todas as coisas naquele que me fortalece então diga agora para você mesmo neste momento se você se encontra sem força sem condição glória e o nome santo do Senhor achando que você vai perecer que você não vai conseguir ou que o Senhor não vai aparecer na tua vida aleluia glória e o nome santo do Senhor diga agora dentro de você mesmo dentro da tua alma dentro do teu ser agora onde você está se você puder falar fale se não diga na sua mente agora glória e o nome santo do Senhor renove suas forças e diga agora todas as coisas posso naquele que me fortalece glória a Deus todas as coisas posso naquele que me fortalece o Senhor Jesus Cristo aquele que cuida de ti e de mim aquele a qual nós colocamos a nossa confiança nele glória a Deus o Senhor é aquele que prepara tudo para nós na hora certa no momento certo o que importa é que nós não venhamos largar o Senhor irmãos largar o Senhor por nada tem aqueles irmãos que estão às vezes irmãos firmados naquilo que Deus pode fazer ou não na sua vida irmãos a promessa que Deus fez na nossa vida foi de salvação e de vida eterna se ele quiser fazer um milagre uma libertação uma cura ele faz na nossa vida tudo é possível aquele que cria aquele que tem fé se ele fizer ele é Deus que interage na nossa vida e se ele não fizer ele continua sendo Deus e a promessa continua firme na nossa vida então nós temos que ter a certeza da promessa que Deus fez na nossa vida de salvação porque irmãos muitos estão ligados naquilo de que Deus vai fazer muitas das vezes materialmente ou vai fazer de uma libertação e se apegam a isso e muitas das vezes acabam largando a fé porque não acontece da maneira que eles esperavam que acontecesse e nós temos que estar firmado no Senhor e na promessa que ele fez na nossa vida o Senhor não fez promessas de riquezas irmãos aqui nessa terra de muita prosperidade e que nós não íamos passar necessidade ou enfermidade ou aflições nessa vida ele fez uma promessa de que um dia aquele que se arrepender aquele que descer as águas do santo batismo ele vai subir para o céu vai ganhar lá e lá não vai ter mais enfermidade nem duta nem prova nem as aflições dessa vida essa foi a promessa que ele fez para nós glória e o nome santo do Senhor então muitas das vezes irmão nós olhamos mas cadê aquele irmão cadê aquela irmã bendita o nome santo do Senhor quando vamos olhar mas porque Deus não fez isso na minha vida porque Deus não fez aquilo na minha vida então eu larguei e deixei tudo para trás não irmãos não a promessa que o Senhor fez foi de vida eterna ele nos alertou das aflições ele nos alertou dos momentos difíceis mas como disse o apóstolo Paulo em todos os momentos da sua vida o momento de escassez o momento de abundância ele soube lidar com as situações então se hoje você está aqui e não está sabendo lidar com as situações da tua vida aquilo que você está passando glória e o nome santo do Senhor o Senhor hoje te ajudará por esta palavra o Senhor hoje por esta palavra vai te dar mais força vai renovar a tua fé glória e o nome santo do Senhor aleluia e você vai hoje sair daqui cheio de fé cheio de esperança glória e o nome santo de Deus saber que você tem um Deus e que todas as coisas você pode nele na tua vida então Paulo continua dizendo aqui irmãos que algumas igrejas compartilharam com ele com a necessidade dele e outras não em alguns momentos ele recebeu muitas ofertas glória e o nome santo do Senhor porque ele viajava em missão da obra viajava para uma igreja viajava para outra ia de cidade em cidade viajando e havia necessidade um homem que trabalhava de dia e de noite e ali existia aquela coleta que se arrecadava para o servo de Deus para ele que trabalhava em missão da obra de Deus glória e o nome santo do Senhor então assim somos nós nos nossos dias atuais também tem aqueles que trabalham em missão da obra de Deus também e Deus prepara todas as coisas Deus é aquele que supre a nossa necessidade Deus é aquele que aparece na nossa vida glória é o nome santo do Senhor então está aqui esta palavra hoje nessa noite glória e o nome santo do Senhor está encerrando a palavra e o versículo que o Senhor deixa para nós hoje todas as coisas posso naquele que me fortalece glória a Deus glória hoje você está hoje sem força nessa reunião glória e o nome santo do Senhor está sem fé está desanimado desanimada bendita o nome santo do Senhor pelas aflições dessa vida hoje o Senhor te fortalece hoje o Senhor diz eu estou contigo glória e o nome santo do Senhor aleluia eu estou cuidando de ti você não está sozinho e nem está sozinha nesta caminhada bendita o nome santo do Senhor saiba que na hora certa e no momento certo eu movo todas as coisas ao teu favor eu movo o coração do homem eu movo o coração dos meus filhos glória e o nome santo para te abençoar nessa terra também para suprir a tua necessidade também você crê nessa noite eu creio que Deus também pode fazer um movimento muito lindo também para suprir a tua necessidade assim como suprir a necessidade de Paulo também glória e o nome santo do Senhor aleluia não desanima pela prova que você passa não desista mas continua suplicando continua orando glória e o nome santo de Deus e você irmão e irmão que está aqui que coopera com o evangelho que coopera com a obra de Deus continua firme assim como Paulo mencionou o nome das servas de Deus dos servos de Deus hoje também o Senhor te menciona também por esta palavra também dizendo que você é um ajudador e uma ajudadora também da obra de Deus na terra e que o Senhor te usa também e que muitas obras já têm acontecido através do teu esforço de levar o evangelho a palavra de Deus nos quatro cantos da face dessa terra então continua firme na tua missão não desista glória e o nome santo do Senhor segue em frente com o capacete da justiça a palavra bendita o nome santo de Deus movendo né glória e o nome santo se esforçando continuando nesse esforço nessa perseverança amém palavra de Deus glória e o nome santo do Senhor guarda esta palavra glória e o nome glória e o nome santo do Senhor e você tinha alguma coisa que está te oprimindo está querendo tirar a tua paz amém a esperança de vida a esperança de que o Senhor vai aparecer que caia por terra neste momento da tua vida glória e o nome santo do Senhor mas que entre a certeza de um Deus vivo de uma providência viva que acontecerá na tua vida também glória e o nome santo e aquele a qual está nos céus segreda dessa Deus glória e o nome santo do Senhor intercede por ti e ele dá ordem glória e o nome santo do Senhor lá do céu aos seus anjos e esse obedece para vir aqui glória e o nome santo do Senhor e sofrer a tua necessidade e trabalhar ao teu respeito glória e o nome santo do Senhor aleluia esta é a palavra Deus seja louvado amém glória a Deus vamos agradecer né irmã Helena e agora sim meu amado glória a Deus o irmão sentiu de chamar o irmão Dom para agradecer fica à vontade irmão Dom serve a Deus amém buscamos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus Cristo amém amém glória a Deus amém nós te amamos Senhor e a Deus glorioso e glorioso e eterno aleluia Jesus aleluia Pai glorioso Deus eterno e misericordioso Pai amado Pai querido Pai que nós amamos ó Pai Pai que nós amamos glória a Deus em nome do seu filho e amado Jesus Cristo ó Pai ó qual Senhor aleluia Senhor que é tu mesmo Pai que veio aqui à terra Senhor Deus amado nessa baixeza Senhor Deus aleluia Senhor Jesus ó Deus nós te rogamos Pai e desse Cristo o nosso salvador Deus as suas bênçãos ó Pai eterno qual já chegou sobre nós Senhor desde aquele dia Senhor que tu Senhor nessa graça santa chamada Jesus Cristo Pai que entrou no nosso coração e vem nos alimentando Senhor nós somos gratos por isso Senhor Deus amado ó Deus dele te perdoado nossos pecados Senhor Deus amado ó Deus deixando a zero Senhor Deus amado e poderoso fez de nós Senhor amado uma nova criatura Senhor e aqui estamos Senhor para lhe agradecer por isto Pai e por tudo que tu ouçoe para nós Senhor Deus nós somos gratos a ti por este dia de vida Senhor ó Deus aonde nós estávamos Pai eterno tu sabe Senhor o que estávamos fazendo também Senhor mas nesse momento nós se reunimos Pai para te buscar Senhor para lhe agradecer Senhor para lhe apresentar Senhor as nossas necessidades ou qual foram Pai ó Deus somos gratos a ti Senhor e ter essa liberdade Senhor de falar contigo cada um de nós Senhor Deus aleluia Senhor enquanto teu servo Senhor que tu colocasse na nossa frente Senhor as bênçãos as palavras que saíram da boca dele Senhor veio alimentar nós Senhor Deus amado aleluia Senhor veio nos fortalecer Senhor Deus amado glória ao teu santo nome Senhor Senhor nós somos gratos a ti Pai pelos hinos que foram entoados Pai eterno que foi tocado pela tua serva e cantado também Senhor por todos que te louvaram Senhor Deus amado e poderoso nós somos gratos a ti pela grande misericórdia Pai o qual Senhor tu sabe como nós entramos aqui Senhor somos diferentes um dos outros Pai eterno aleluia Senhor um Senhor com dor Senhor tribulações aflições enfermidades Senhor são tantas Pai eterno depressões Pai amado e poderoso Senhor mas tu sabe Senhor glória o teu santo nome pois mandou essa palavra Senhor uma palavra Senhor amado aleluia que dá-nos esperança Senhor Deus porque Senhor como tu estava com Paulo Senhor glória o teu santo nome Senhor Deus amado pregando o evangelho Senhor Deus bendito eis nós aqui Senhor ouvintes pregando Senhor é o mesmo Deus que estava com Paulo Senhor é o Deus que estava com aquele Senhor ouvintes Deus Pai Deus nós somos gratos a ti Pai eterno dessa grande oportunidade Pai eterno ó Deus nossos irmãos ali da plataforma de YouTube Pai amado e poderoso Senhor verdade sim Senhor ó Deus pela que tocou Senhor Deus amado nós somos gratos pela misericórdia Senhor Deus pelos testemunhos Pai amado qual Senhor vem aumentando a nossa fé Senhor Deus amado nos encorajando Senhor Deus bem vindo Senhor não deixa nós Senhor Deus amado nem por um segundo Pai amado e poderoso que essa comunhão que nós estamos Pai eterno não fica por aqui Senhor sai com nós Senhor e venhamos meditar a sua palavra Senhor Deus amado glória o teu santo nome Senhor Deus ó Deus altíssimo que vamos ter uma boa noite de sono Senhor Deus amado amanhã Senhor Deus amado oxalá Senhor Deus amado que tu fez ó Deus amado nosso peio Senhor Senhor Deus amado aleluia Senhor aleluia depressão Senhor o câncer Pai quantas outras que é impossível impossível para ti Pai tudo é possível Pai amado e poderoso tudo está nas tuas mãos Senhor o maior de tuas Senhor os amados o seu servo a tua serva sarará aquele que não cantava vai cantar aquele que não sabia não aguentava não aleluia até nem sabia mais Pai que abre com aleluia te glorificando a ti Senhor Deus amado vem por misericórdia continua nos ajudando Senhor Deus bendito nessa caminhada santa Pai amado abençoa Senhor os nossos irmãos administradores Pai eterno por misericórdia cada um deles Pai amado e põe Senhor essa light ó Pai eterno para que nós ó Pai eterno Pai para que nós te glorificamos Senhor nós sabemos Pai eterno aleluia Senhor todas as dificuldades Pai a vontade de te servir Senhor supre tudo Pai eterno aleluia nossa canseira Senhor nos amados até mesmo a nossa enfermidade quantas vezes entramos aqui enfermos Senhor Deus quantas vezes também temos curado Senhor aqui oh Deus altíssimo nossas palavras são poucas inexpressíveis Pai queremos ser mais ó Deus bendito falar melhor Pai mas nós te agradecemos Senhor pela grande misericórdia Senhor de ter colocado o teu servo na nossa Senhor e dado o alimento para a alma para a boca dele Senhor retribui a ele Senhor em bênção Pai eterno ele a sua família Pai eterno o seu trabalho Senhor o seu ministério também Senhor Deus enche cada vez mais Senhor com sabedoria do céu Senhor Deus amado ó Deus altíssimo glória o teu santo nome tu sabe Senhor o que o teu servo clama Pai eterno aleluia Senhor glória 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 desapareceu de nós Pai tu está sempre com nós Senhor Deus amado mas Senhor nós sentimos assim Senhor a sua falta muitas das vezes Senhor nas nossas tribulações nas nossas aflições Pai eterno oh Deus do nosso choro Senhor nossa enfermidade Senhor Deus nós sabemos Pai eterno que tu está conosco Pai amado por misericórdia Senhor não deixa não apaga esse saber Senhor amado oh Deus bendito todas outras Pai eterno aleluia Senhor abençoa Senhor todos os pedidos de oração Senhor essas orações tenham sido levadas Senhor a favor daquela família também Senhor nós agradecemos a ti Senhor a todos que participam dessa oração Senhor todos que participam Pai eterno dessa salinha Pai eterno oh Deus a salinha da santificação Senhor nos sinto ai Senhor oh Deus bendito esse vaso venha se transbordar Senhor Deus amado aleluia Senhor que todos sentem o que nós estamos sentindo Pai eterno que nós sente Pai amado serviço para a fome Pai amado glória o teu santo nome a fome de ouvir a tua palavra Senhor a fome de estar junto aos nossos irmãos em comunhão Senhor a fome de dar glória Senhor até mesmo um amém Pai eterno aceitando Senhor Deus amado que tu manda para nós Senhor nós somos gratos por tudo Senhor de entender Senhor Deus amado aleluia esse pouquinho que tu nos desce Senhor mas nós reclamamos por sabedoria por entendimento Pai eterno Senhor por misericórdia Senhor nós agradecemos a ti Senhor eu tenho o que dizer Senhor ó Deus tu põe meu coração tem o que dizer aleluia parece aleluia aleluia até brincadeira aleluia mas é tudo sério nós tivemos o Senhor numa seriedade tão imensa ó Deus mais uma vez Senhor tu me tirou da porta Senhor Deus amado aleluia volta que tu vai orar mas Senhor outros lá Deus teus servos Senhor estão todos preparados como eu Senhor Deus aleluia Senhor eu sou grato a ti Senhor de tu ter colocado eu de volta e de joelhos Senhor aleluia Samuel tu falasse com Samuel ele diz eis-me aqui estou ali na porta Senhor já indo despedindo da minha esposa Senhor que eu tinha que fazer alguma coisa agora Senhor glória ao teu santo nome Senhor aleluia volta lá que você vai orar mas eu não Senhor tu sabe a tua serva Senhor eu achava tá bom Senhor eu vi aqui eu te obedeci Senhor mas antes mesmo Senhor eu fechava a oração Senhor a tua serva falou com ele Senhor és tu pai não tem outro pai que pode colocar nós uma comunhão tão santa Senhor Deus aleluia Senhor aleluia Senhor nós todos Senhor essas bênçãos Pai eterno Senhor essa comunhão santa que é uma bênção Pai eterno que tu nos dá Senhor Deus bem-vindo de estarmos ligados Senhor Deus ó Deus essa semana Senhor aconteceu duas ou três vezes Pai eterno me recordo Senhor ó Deus bendito muitas das vezes Senhor as nossas coisas não é tão importante Senhor do que uma oração ser levada a ti Pai amado perdoa nós por isto Senhor que alama santo que alama santo Pai ó Deus somos gratos por tudo Pai no nome do seu filho Jesus Cristo aquele que vive reina não só por hoje mas por toda eternidade amém amém glória a Deus glória glória a Deus aleluia Jesus o nome de Deus seja louvado amém amém glória a Jesus aleluia Deus grande tu és amém oh Jesus tem um hino já irmã Elenay tem não meu amado glória a Deus aleluia Pai irmã Raquel quer pedir né pode abrir o microfone irmã Raquel só abrir o microfone tá a irmã vai na telinha da câmera que a irmã vai ver pronto vou Pai de Deus amém eu quero pedir o 473 na verdade é a minha filhinha que tá pedindo glória a Deus glória a Deus 473 com bastante alegria que bem senhor available moradeiro sou amor esse world amém amn para o céu contra minha amor onde os fiéis entrarão Viveri como os fiéis Para sempre lá no céu Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Vacioso como eu espero Viver a paz do Senhor Contemplar a flor vosurada E a glória do prefeito Viveri como os fiéis Para sempre lá no céu Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Como a multidão cantando Eu conto com o Senhor Entrarei com o regozinho Com o celeste lá no céu Viveri como os fiéis Para sempre lá no céu Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito o nome santo do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Eu serei contado por Deus Glória a Deus Glória a Deus Quer ser contado por Deus também? Você que está aqui Que ainda não fez um conserto com o Senhor Que ainda não desceu as águas do santo batismo Quer ser contado por Deus? Quer que o teu nome seja escrito lá no livro da vida Como está escrito lá em Apocalipse Glória ao nome santo do Senhor Aqueles que estão escrito o nome No livro da vida Está escrito lá em Apocalipse Muito lindo Quer que o Senhor escreva o teu nome lá no livro da vida também? Glória a Deus Então não espera mais Deus e o Pai Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo Dessas águas do santo batismo Deixe ligar a tua vida Não tenha dúvida Tenha certeza De que Deus mandou o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Cria nisso Porque o mundo jaz no maligno E o cumprimento da palavra de Deus Está se cumprindo O Apocalipse está se cumprindo Os tempos difíceis estão chegando cada dia mais São as fragas Glória ao nome santo do Senhor É o cumprimento Irmandade da palavra de Deus Que está em real cumprimento Estamos vendo Então São sinais Princípios de dores Ainda não é a vinda do Senhor Jesus Cristo Mas são sinais fortes Que estão acontecendo Virá o cumprimento da palavra de Deus Glória ao nome santo do Senhor Uma grande tribulação na terra Como nunca foi vista Virá ainda Glória ao nome santo do Senhor Que o Senhor nos guarde Dessa grande tribulação E que se nós tivermos de passar Que passemos com o Senhor Mas se que não Que ele nos tire Aqui antes dessa terra Glória ao nome santo do Senhor Porque virá dias mais difíceis ainda Na face dessa terra Dias mais difíceis Em que a nossa fé Vai ser provada Glória ao nome santo do Senhor Vai ser provada De uma maneira, irmão Que aquele, irmão Que não estiver firme Que não estiver fiel com o Senhor Ele não vai conseguir Permanecer de pé, irmãos Ele não vai conseguir, irmão Ficar firme no Senhor Amém Então é tempo É tempo de salvação É tempo de se arrepender É tempo de abandonar o pecado É tempo de descer as águas Do santo batismo Está aqui essa palavra Que Deus mandou hoje Confia no Senhor Saiba que as tuas petições As tuas súplicas Aquilo que você tem pedido Aquilo que você tem clamado Nas madrugadas da noite Pedido ao Senhor O Senhor tem escutado O Senhor está vendo E o Senhor está contemplando Não desanime Glória a Deus Ah, Senhor, eu vou parar Vou deixar de te servir O Senhor não ouve as minhas orações O Senhor te diz ainda Pra onde você vai? Vai sair da minha dependência Vai sair do meu cuidado E se você sair da minha dependência Do meu cuidado Quem é que vai cuidar de ti? Glória ao nome santo do Senhor Fica firme Eu estou contigo Estou cuidando de ti Não desanime As tuas orações Tem chegado lá no trono Da glória de Deus Glória a Deus Tem chegado O irmão O irmão que está aqui Você que bate Você que ora Você que busca Você que na tua pouca força Você dobra o teu joelho E clama ao Senhor Porque tem fé dentro de ti Glória a Deus O Senhor está ouvindo As tuas orações Estão passando No teto da tua casa Estão chegando Lá no trono Da glória de Deus Creia nisso Creia na oração Que sai da tua boca Saiba que Deus está ouvindo A tua oração Embora que ele ainda Não tenha respondido Mas ele está Ouvindo a tua oração Glória ao nome santo de Deus Deus que abençoe A todos Irmãos Por essa preparação Guardemos essa palavra Ponhamos ela em prática Tendo a certeza Do cumprimento dela Na nossa vida Irmã Elinay Tem mais alguma coisa Irmão Gilvan Me dá só um minutinho Deixa eu só olhar Se amanhã de manhã Nós vamos ter reunião Eu creio que amanhã Nós temos reunião Aqui nessa linha Amanhã é dia 29 Tem irmão Antônio João Que vai presidir Para nós Vai começar Às 9h30 da manhã E à noite Então amanhã Nós estamos assim Às 8h da manhã Amanhã vai ser um dia Bem apertado Às 8h30 da manhã Nós temos Às 8h da manhã Não, não vai dar tempo Dá, dá sim 8h da manhã Nós vamos fazer oração Na casa da serva de Deus Do Salmo 91 É o último dia Da oração dela Às 9h30 Nós temos reunião Na salinha Com o irmão Antônio João Nós temos Às 17h Nós temos reunião Com o Fernando Amorim Na salinha Amanhã Às 17h E à noite Nós vamos fazer A nossa oração Da família É o dia 29 29 dias Que nós estamos Orando para a família E eu estou muito feliz Eu quero aproveitar A fala E dizer que a nossa comunhão É plena Dentro da salinha E eu estou muito feliz Em ver tanta Irmandade nova Dentro da salinha Na plataforma do YouTube A minha alma Engrandece ao Senhor Cada dia que passa O Senhor confirma Mais o nosso trabalho Mais o nosso O nosso empenho Em estar aqui Junto com vocês Nós estamos aqui Deus está trazendo As almas Para dentro da salinha A família está crescendo E o nome de Deus Sendo glorificado Deus abençoe o irmão Gilvan Por participar Tivemos mais de 400 Conexões hoje Na reunião Então é motivo De muita alegria Para nós Que Deus abençoe Toda a irmandade presente As crianças Que estiveram presentes Junto conosco Os que testemunharam Oraram Pediramzinhas A nossa querida Sandrinha Que está aqui Sempre conosco Irmão Dom Que fez a oração Uma Edna Que fez a primeira Oração de súplica Deus abençoe Toda a irmandade E uma boa noite Para todos vocês Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Termino Dizendo que O nosso trabalho Não é bom no Senhor Está escrito Irmãos Olhe o nome Santo de Deus Daquele que se esforça Irmãos Para salvar vidas Porque nós servimos A um Deus Que ele é vida Ele é esperança Ele dá vida Aquele que está morto Ele traz alegria Aquele que está triste Aquela que está triste Glória ao nome Santo do Senhor Então, irmãos Se sintam Todos abraçados Todos que Fazem parte Dessa salinha Que se esforçam Irmãos Aquele que toca O que atende Para pregar O que trabalha Na parte De anunciar De organizar Todos, irmãos Deus está vendo E contemplando Todas as coisas Ele há De nos dar O nosso galardão Naquele grande dia Como está escrito Segundo o nosso esforço Segundo as nossas obras Não para a salvação Mas para o nosso galardão Como está escrito Era galardoado Aquele que Tem as suas obras Irmãos Cada um tem o seu esforço Então Deus está contemplando Todas as coisas Glória a Deus Bom, Gilvan Deixa eu só agradecer O Felipe Luan também Que fez a parte Pregou a palavra Para o Marcos Ele Levou a palavra Para o Marcos Deus abençoe você Meu filho Em nome do Senhor Jesus A sua casa Deus abençoe Irmão Gilvan Por tudo Pelo compromisso Que o irmão teve De estar junto conosco Nesta hora Glória a Deus Glória a Deus Que a paz de Deus Os conselhos Da sua palavra A graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A consolação Do Espírito Santo E a sua palavra Permaneça em nosso coração Para todos sempre Amém Amém Glória a Deus Deus irmão Gilvan Deus abençoe 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 faz uma cleide pra todos amém Deus abençoe a todos, até amanhã até os bons eleis vamos saudar amém 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 vamos colocar a telinha dele de sotaque vamos saudar amém amém, meu jovem, perdoa eu tava na cozinha amém amém Deus abençoe amém Deus abençoe amém 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 Tchau, tchau.